Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora a gente vai plantar aquelas mudas de planta que veio aqui no vaso. Minha mãe está mexendo ali na terra. Vou mostrar para vocês. Aqui está a dona Luísa. Dona Luísa. Oi. Plantar flores. Amo flores. Fala oi pessoal. Oi pessoal. Boa tarde. Vamos fazer jardim? Plantar flores em vasos? Ajudar minha querida filha? Porque ela não tem muita experiência com o negócio de flores. Eu tenho. Sou jardineira. Aí vou virar a câmera para você. Pode me chamar de Luísa Florinda. Porque amo flores. Vou plantar agora aqui uma planta para ela. Ela não está conseguindo acertar a plantar. Um monte de pedra no meio da terra. Imaginar ela. A gente estava tirando as pedras que tem ali. Aí eu falei para ela. Ela tem a mão boa para plantar. Sempre plantou. Assim as plantas gostam que ela mexe. Então eu vou colocar ela para mexer. Comentaram aí. Então tem aqui a Amanda gostar de planta. Por isso que a Amanda gosta de... Amanda tem a mão boa para mexer. Tudo que ela planta fica bonito. Aí vamos estar mexendo em umas plantas. Só que eu tenho que comprar uns vasos. Não é mãe? É. Eu disse para ela que tem que comprar vasos grandes. Porque as flores vão crescendo. Vão soltando raízes. Soltando mudas. E necessita de espaço dentro da vasilha. Então se planta em uma vasilha menor. A planta quer se mexer. Quer aumentar e não consegue. Porque não tem espaço. Como que ela se mexe? E daí então eu estou aqui dando umas bronquinhas nela. Ela quer as flores e cadê os vasos. Não tem. E a senhora não tem medo da mordida no nariz? Hum. E se eu morder o nariz? E eu mordo o seu queixo. Ah, então eu não vou morder não. Ah, daqui. Ah, mas a senhora pode me morder. Porque a senhora ainda não pegou a dentadura nova. Sábado acho que a gente vai lá para ela provar. Vai ficar... Vi faltando os dentes aqui, ó. Mas já está linda. Estou sentindo falta. Quando colocar vai ficar mais ainda. E é isso aí. Deixa eu mostrar para vocês aqui a terra que ela vai mexer. Deixa eu virar a câmera. Olha aí, ó. A terrinha que ela está mexendo. Tem uns sisquinhos ali. Umas casquinhas. Ela gosta. Aí ela quer lavar uma loucinha que está na pia. Aí é melhor já mexer agora. E depois já lavar a mão, né? Sai da unha, né mãe? Que a noite nós vamos sair para a igreja. É. A noite a gente vai louvar e glorificar o nosso Deus Todo-Poderoso. E nos dá vida, nos dá saúde, nos dá disposição. Sem Ele nós seremos como uma folha seca caída no chão. Uma folha seca caída no chão. Tem até o louvor. Um hino que fala. Que o homem sem Deus, homem e mulher. Sem Deus, é como uma folha seca caída no chão. Porque sem vida, né? Sem vida. E olha as que tem vida. São essas. Verdes. Produz. Dá flores. Enfeita. Enfeita a natureza. Essa está sem flor. Mas ali já tem com flores. Amarelinha, gente. Tem duas rosinhas. Que bonitinho. Aí agora eu estou limpando o quintal e ela vai plantar essa aí. E eu vou plantar essa muda. Essa muda aqui, ó. Veio lá de Rosana, Estado de São Paulo. Veio essa grande. E aqui tem mais duas pequenininhas da mesma também, ó. Ela vai plantar ali. Vai, mãe. Vai no chão. Está cheia de brotinho querendo crescer, ó. Olha só. Tem dois crescidos e seis. Seis querendo aumentar. E está aqui, ó. Sem estar plantado. Não tem como, né? Agora eu vou plantar aqui. Eu disse para ela, precisa de mais terra. Vou lá pegar terra. Terra está pouca. Enquanto isso, a senhora vai arrumando aí. Vou pôr a câmera ali. Eu vou pôr a câmera ali. Eu vou pôr a câmera ali. Beating on your own. Such a long, long time. That's the way love is. Don't have no fortune. Eu vou pôr a câmera ali. Eu vou pôr a câmera ali. Eu vou pôr a câmera ali. A cachorrinha da Márcia está na fase de menopausa. Ela deve estar mesmo. Está deitada. Até eu estou. Mãe. No lugar quase gelado ali. Até eu estou na fase da menopausa. Ela deitou ali. Eu chamei a Márcia e falei, Márcia, sua cachorra está doente? Ela disse, não. É que ela faz dias que está procurando um lugar fresco para deitar. Eu falei, então ela está na fase de menopausa. Porque está deitada ali. Está sentindo calorão. Ah, vamos dar chá de amora para ela. Oh, meu pai do céu. Até os animais sofrem as mesmas condições do que a gente sofre. É. Vamos ter que levar ela no veterinário e consultar. Uhum. Pedir uma receita boa lá de remédio para ela. Não, aqui tem amora. Vou dar para ela, amora. Vou achar as folhas ali, fazer um chá. Olha lá, abri. Hã? Para levar ela no veterinário para ele acertar com remédio de menopausa para a cachorra. Uhum, uhum, uhum. Uhum, uhum, uhum. Que nem diz avô. Agora, agora minhas queridas, minhas queridas participantes do YouTube da minha filha, Márcia. Como eu disse que teria que cortar aqui para tirar a raiz sem prejudicar a planta, sem prejudicar a raiz. Aí a gente, a Márcia cortou. Ela sabe seu nome, né? Uhum. E eu vou, estou cuidando aqui para sair com a raiz. Deixa eu ajudar a senhora, peraí. Vou segurar a árvorezinha. A senhora vai. Uhum. Ah, não, joga fora essa terra. Olha que prático, gente. Olha só. A dona Luísa Florinda vai plantar essa árvore em uma vazia prática. Melhor. Mais grande, com mais espaço, para que ela esparra uma muda para todos os lados. Por que todo mundo que já veio aqui olhar, todo mundo não, as pessoas que já vieram ver, estão querendo muda. Acha? Uma já pediu, outra já pediu, outra já pediu. E a Márcia já está ficando preocupada da planta dela ficar toda despenada. Tirando o galho para tanta gente que já pediu. Aí a gente vai colocar naquele vazinho ali, gente, ó, esse marronzinho ali. Cuidado, mãe. Esse vazinho aqui, marrom. E minha mãe disse que já é um tamanho suficiente para deixar ele. Será que é, mãe? Hum? Esse tamanho aí? Qualquer coisa. Aí depois. Ela está querendo comprar um vaso de barro bonito para pôr ele depois. É. Talvez nós tiramos. É. Por enquanto vamos deixar ali, né? É. Enquanto ela vai plantando, eu vou tirando uns matos aqui. Depois eu vou mostrar para vocês o tanto de matinho que tem no quintal. Olha o segundo lugar que eu consegui para plantar esta planta. Ela estava muito oprimida num lugar muito estreito. Uma vasilha muito estreitinha numa garrafa de refri. Agora está aqui. Vamos lavar esse vaso, né? É. Pode colocar aí perto da mangueirinha, ó, que eu lavo com a buchinha, tá? Olha. Pessoal, dá uma olhada. Aqui, no meio da grama, nasce esse matinho aqui, ó. Qual a câmera não está aí? Está aqui na minha mão. No meio da grama nasce esse matinho, ó. Está lastrado no quintal. Lastrou. Esses dias que estava de chuva, tanto foi bom para a plantação, como para os matinhos, né? Que vai nascendo no meio. Gente, mas tem, tem, tem. Ó, isso aqui, ó. Foi tudo que eu já tirei. E aqui está cheio. Ó. Isso aqui é o que eu já tirei. Isso aqui é o que eu já tirei. Está solto. Agora, lá onde eu carpio aquele dia que vocês viram, já está cheio de matinho de novo. E aqui por cima da grama, ó, esse arzinho amarelado que tem, é tudo desse matinho aqui, né? Grama não. É porque não dá para ver assim de longe. Olha aí, olha aí, por cima da grama. Esses amareladinho que está ali, ó. É tudo esses matinhos, parece que tem uma bolinha na ponta. Ele está com bastante coisa para tirar. Olha onde eu carpio aquele dia. Como que já está aqui. Aqui, certo, seria passar um veneno, né? Mas está bonito, ó, o pé de... a parreirinha de uva. O dono da casa veio aqui. Isso aqui é o pé de romã. Olha aqui. Olha, soltando flor. Olha aqui. Pé de romã. Gente, esse outro pé de fruta aqui está carregado de fruta. O certo era ter podado as galas mais para baixo, para ficar só, né? Não ficar tão aqui embaixo. Mas está carregado, dá dó de tirar, olha. Já está para todo lado. Tanto nas altas como nas baixas, ó. Eu esqueci o nome desse aqui. Que a Cláudia disse. Olha esse aqui. Opa. Olha, já está saindo as frutinhas. Deixa eu puxar aqui para vocês verem. Ah, está vermelhinha. Olha aqui a frutinha. Eu não lembro o nome, gente. Deixa eu focar aqui. Quem souber o nome, deixa aí no comentário. Porque, na verdade, eu sei que a Cláudia me disse. Mas eu já não lembro. Que bonitinho. Parece um cajuzinho. Ali em cima tem mais frutinha. Mas está lá em cima. Nossa, como está alto. Altíssimo o pezinho. Tem mais. Todos os pezinhos estão carregados de folhas e frutinha. Vou mostrar de longe. É esse aí, ó. E olha como é alto, ó. No meio sobe uma galha alta. Lá para cima, ó. O olho onde vai lá. Lá em cima é onde tem mais. O pé de caqui. Estava seco, seco, seco. Já está lotado de folha. Olha aí. Coisa linda. E o de amora. Olha as galhas. Ó. Puxar um zoom aqui. Deixa eu puxar um zoom para vocês verem. Botado. Esse aqui também. Parece que esse aqui é a tal da framboesa. Não sei. Alguma coisa assim. Tem espinho. Muito espinho esse pé de fruta. Ó. Nossa. Vocês estão conseguindo ver voando aí, ó. É as abelhinhas que faz já... Melde já está aí. A abelhinha já está aí. Ai, que fofuricinha. Olha o tanto voando, gente. Estão vendo? Olha o tanto. Elas moram ali, ó. Já mostrei no outro vídeo. Onde tem essa ternite ali de baixo. Atrás desse posto, dessa coluna aqui. Tem a casinha delas. Olha, Wesley. Que lindo. Aqui eu peguei no flagra a dona Luísa mohando a bolacha no café. Né, dona Luísa? Sim, senhora. Vai brigar comigo? Não. Vou morder só o nariz. Olha aí, ó. Bolachinha de rosquinha. Eu também gosto de mohar no café. Ai, filha, gente. Eu ia falar para a senhora me emprestar o café, mas já foi-se tudo esse café aí. Tem na garrafa, minha senhora. Ah, é, minha senhora? É. Não tem na garrafa para isso aqui. Graças ao nosso bom Deus, tem fartura. Graças ao nosso bom Deus. Pois eu vou pegar uma chica. Meu pai fala chica. Já comeu quantas bolachinhas aí? Por enquanto só duas, porque a tua cachorrinha me quis que eu desse para ela. Que cachorrinha golosa. Uhum. Tudo que a gente vai comer ela fica no pé. Sim, quem mandou dá costume, né? Que coisa. Quem será que deu costume? Já dei tanta coisa para essa cachorrinha. Desse jeito ela vai ficar um balão de gorda. Ai, ai, é. E até quando ela não quer, tem gente que fica dando as coisas, né? Balão não, jiboia. Quem que dá, será? Hum. Hum? Não é eu não, é teu filho. Ha, 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 sei. Disfarçada. Olha como ela fica bonita de azul, gente, ó. Toda chique, toda vestida na elegância. Tem que ser. Hum. Antes não conseguia nem me arrumar, era só tristeza. Puxaste eu, hein? É. Só tristeza antes. Tal de depressão. Me pegou, mas em nome de Jesus eu mandei ela, ó, vazar de mim. Hum. Vaza depressão. Me deixa em paz, pelo amor de Deus. Vai, 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 vai. Vai caçar o cavalo que você caiu. Eita. Isso mesmo. Vai montar no cavalo lá no pasto. E me deixa em paz. Que diacho. Que depressão que isso. Ai, meu Deus do céu. E a bolachinha no café. E a bolacha aqui, ó. Mãe, põe mais café aí. Tá seco. Deixa eu abrir a garrafa. Deixa eu colocar a câmera. Deixa eu colocar a câmera no tripé, peraí. Pessoal, teve gente que foi dormir tarde, na madrugada, tá? Deixa eu contar pra vocês. Eu não vou contar quem que é, não. Ó. Eu corto o meu pescoço, mas não conto quem que foi. Foi dormir mais de uma hora da manhã comendo pipoca. Tá? Tá rindo? A senhora sabe quem foi, então, né? Essa pessoa. Eu, por acaso, mandei você fuxicar. Por acaso, mandei você me dedar. Eu tenho que contar tudo pra elas ficarem, pra elas e pra eles ficarem sabendo de tudo. Tá igual o caso da outra, da Cidela. Eles têm que ficar atualizados do assunto. Entendeu? Sim. Senão depois vai falar, dona Marcia, por que não me contar que sua mãe foi dormir de madrugada? Deixa eu explicar aqui que eu tô encolhida. Ó, a posição, pode sentar. Corrige. Desencolhe, mulher. Agora não. Tô falando, depois tu vai ficar com dor nas costas. Compreme essa bolachinha aqui na... Bolachão. Essa bolachinha ali? Bolachão. Então tá, bolachão, que é aquele gordinho, é de polvilho. Ela tá dizendo que é bolachinha, é bolachão, por que a minha aqui é bolachinha. Vamos ver. Vamos. Ó. A minha aqui é bolachinha, a dela é bolachão. A nossa. Comemos bastante, né? Quer um pedacinho? É a última. Muito boa. Depois a gente compra mais. Tá mordendo, querendo? Mordendo. Eu acho que eu vou tentar processar essas bolachas aqui, hein? Será que eu consigo, mãe? Não sei não, se o senhor não mata fome. Mata fome. Não, eu vou tentar fazer. Vou fazer uma receita pra nós. Mata fome. A minha não é, a minha simpia. Uau. Uau. Hoje não vai precisar de ninguém mexer com o jantar, não. Uhum. E a fome de leão? Que aparece de madrugada. Leão gosta de comer gente. Cuidado. Depois eu vou dormir, você passa a chave na corda. Porque leão e onça gostam de comer carne de gente. Mata a pessoa e come. Eu só sei que era... Eu tava falando... Três horas de madrugada. A senhora foi dormir três horas? Ah, pois hoje eu vou amarrar ela lá no quarto. Vou ficar lá segurando o olho dela pra ela não abrir. Que nem... Assim, ó. Vou entrar lá e vou ficar com os dedos assim no olho dela. Porque daí ela fechou o olho e o sono vai vindo, né? Porque foi dormir três horas e acordou seis. Dormi só três. Tá bom demais. Meu... Não, mãe, tem que dormir oito horas. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Eu vou fazer graça. Tá zoeira? Não. Então fala pro pessoal que tá brincando. Tô brincando, gente. Não foi isso, não. Foi meia-noite e meia. Porque se eu souber que tá indo dormir três horas da manhã e acordando seis, eu vou dormir... Não vou entrar no chicote. Vou dormir junto. Vou entrar no chicote. Não sei de onde... Vou ir dormir junto lá na cama, que a cama é de casal. E quero ver a senhora levantar. Ela dorme, às vezes. É, né? É. Será que a senhora não tá perdendo o sono? Será que a senhora não tá perdendo o sono porque tá dormindo sozinha? Essa noite eu vou dormir lá. Tá bom? Aceito. Concordo. Combinado. Combinado. Então, aí eu coloquei uns vídeos de louvores, de harpa. Nossa! Ela ficou encantada com aquele louvor tocado com harpa. Muito maravilhoso. Meu pai do céu. Ela nunca tinha visto harpa. Não. Daquele... Eu já tinha... Na igreja da congregação cristã de Rosana... De todas, é o mesmo instrumento. Tem muito instrumento. Menos essa tal de harpa. É um instrumento, minha gente, que quase rela lá no teto da igreja. As pessoas conhecem. A mãe me conhece. Misericórdia. Nossa! Que exagero! Faz no teto da igreja. Não, eu exagerei. É mais ou menos... Da altura da pessoa. Da altura de um armário. Era da altura do homem o que ele estava tocando. O homem fica debaixo do instrumento. Então, já se deu isso. A pontinha, acho que ainda passava, né? Da altura da cabeça dele. Eu nunca tinha visto. Mas o instrumento que toca lindo, gente. Aí coloquei... A gente teve vontade de ficar a noite inteira assistindo. Aí coloquei um... Fui inventar de pôr um pela ver. E depois... Aí vai aparecendo o outro. E a gente foi colocando, né? Como? Pensa que não. A mulher não queria mais parar de ver os louvores tocado e cantado e tudo. Falei, mãe do céu, tô vesga. Fui, vazei pra cama. E ela ficou rachando de rir. Daí ela pegou, sabe o que fez? Pois eu quero é pipoca. Ela já estava comendo pipoca e tinha sido feita... Que tinha à tarde. Estava lá comendo, comendo pipoca. E daí, como ela está... Ela já... A gente foi lá na dentista e tudo. E ela ainda vai... Estão preparando a dentadura dela. Daí, não sei como que consegue comer pipoca do que jeito. Daí, os grãozinhos ela tira, né? Mas mastiga. É igual a isopor. Vai pôr na boca e vai desmanchando. E comer o pipoca, aquele restinho que tira. Não, parece aquele doce. Deixa eu contar, pessoal. Suspiro. Suspiro, põe na boca e já desmancha. A pipoca é igual. Só com a saliva ela já desmancha. Uhum. Aí, comeu aquela pipoquinha da tarde. Aí, eu achei que ela... Ela estava com um olho parecido que estava com sono, né? Ela falei, mãe, estou caindo de sono. Meu olho está seco já, ardendo. Parecendo o deserto. Vou para a cama. E ela começou a dar risada. Ela falou, eu vou para a cozinha fazer pipoca. Eu falei, o quê? Uma e pouco da manhã fazer pipoca. Ela, vou. Vou fazer pipoca. Estourar. É, estourar a pipoca. Estourar ou arrebentar? Estourar? Dá na mesma. Aí, veio, cadê a pipoca? Cadê a pipoca? Aí, eu vi que é isso. Aí, eu vi que ela não ia encontrar. Daí, vim aqui. Opa, não foi eu, não. É o povo lá que está olhando que derrubou a bolacha da senhora. Essa bolacha que a dona Luísa está comendo está tão boa que eu quero. Daí, caiu. Eles fizeram isso um dia. Na hora que fui pôr o bolinho pingado na boca, caiu. A dona Luísa falou, devolve o bolinho dela aqui. Mas, o povo riu. Aí, veio, menina, fazer pipoca para comer. E eu fui dormir. Nem sei que hora que ela foi para a cama. Que hora que foi dormir? Estava bem. Fala a verdade. Estava perto de uma hora. Não. Eu fui dormir, já era uma e pouco. Ah, então fui duas. Ah, ou mais, né? Não quero mentir. Não gosto de mentir. Ou mais, sim. Não, uma e pouco eu fui dormir. A senhora foi dormir, acho que mais de duas horas. Porque até comendo... Cala a boca. Ai, não quer que entrega, né? Até comendo daquela pipoca, sem a parte de baixo, é uma hora masticando. Né? Ai, meu pai do céu. Tá me entregando, né? Tá bom. Só essa vez eu vou entregar. as outras vezes que são horas que eu vou dormir tarde. Não, não vai dormir tarde agora que eu vou deitar lá com a senhora. Não tô nem aí. Chiclete. Quem manda aí você... É... Ficar... Acordada. Acordada até mais tarde. Parecendo coruja no topo. As coruja gostam de ficar até não sei que hora da noite lá. Aí, cocorocô é o galo. Que café quente, quase queimei a língua. É, foi feito no fogo, né? Não. A água fervida no fogo. Ah, sim. A água fervida no fogo. Verdade. Faz o café, só tem que ser quente mesmo. Ah, e por que reclamou aquele dia que queimou a linguinha? Hã? Lembra? Mas eu misturei com leite. Não, a senhora tomou um gole de uma vez. Ai, Márcia do céu, que café quente. Lembra? Ai, é, mas... Ixi, essas mãos... Gente, essa menina tá divertindo tanto comigo, tá fazendo de mim peteca. Parece que eu... Peteca não, boneca, acho que deve ser. Mas ela riu ontem, pessoal. Eu gravei um... Ela não sabe que eu gravei. Eu vou liberar pra vocês verem. Gravei um pedacinho dela dando risada de nós duas lá no quarto arrumando o guarda-roupa. Ela nunca tinha visto o vídeo quando adianta aqui, que fica tudo rapidinho, né? Quando ela viu aquilo, mas ela não se controlava. Aí eu tava lá no sofá, coloquei no notebook pra ela ver. E fiquei com o celular disfarçadinho, sabe? Gravando ela... Eu mandei até pro Paulo. É? Ele deu risada. Falei, tadinha da nossa mãezinha, tá feliz de se divertir. Rachando de rir, mas ela ria de gargalhada. De ver nós duas assim, tudo bem rapidinho, arrumando as coisas. Toma roupa pra lá, toma roupa pra cá. Põe na gareta, põe no cabide e pega essa peça daqui, eu não quero, e joga pra lá e... É que era bem rapidinho. Aí eu falei, meu pai do céu, que loucura. Nunca vi isso. Mas é isso aí. Agora nós vamos terminar nosso café aqui. Vamos preparar que hoje a gente vai na igreja e amanhã a gente continua aí com vocês. A gente vai congregar, louvar nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que Ele merece toda honra e toda glória. Ele dá saúde, Ele dá disposição, Ele dá ânimo. Então a gente tem que tirar um tempo pra servir a Ele também. Ele gosta de ser louvado e glorificado. E é com louvores mesmo que Ele ama. E oração também, né? E nós vamos orar por vocês, tá gente? Vocês aceitam? Claro que eles aceitam. Então nós vamos orar por vocês. Pra Deus fazer vocês bem felizes, cheios de saúde, cheios de vigor. Cheios de vigor. As pessoas estão felizes com as coisas que a senhora fala. É? Eu leio os comentários pra ela, viu pessoal? Deus abençoe vocês que estão mandando aí. Diz que ela já conquistou vocês. Já ganhou o coração dela, senhora diz. Mas não manda só o coração pra cá não, porque como é que você vai ficar sem coração? Tem gente pedindo ela pra mim. Dá a dona Luísa pra mim. Quando vem, vem inteiro. Não vem só o coração, não. Coração não se põe no correio. Hum, outra pessoa perguntou se ela sabe fazer crochê. Ela não sabe não. Ela bordava, né mãe? Bordado ponto cruz. Mas acontece, gente, que as minhas vistas enfraqueceu. Eu tive que usar óculos e o médico me disse que quanto menos eu apurar essas vistas, seria melhor. Pra evitar as vistas ficarem mais fracas. Por exemplo, aqui eu uso o grau forte e já tenho que trocar por outros graus mais fortes. E daí, o que que acontece? Eu tive que parar de bordar e não... Acho muito lindo o trabalho que a minha filha faz. Ela tá de parabéns. Mas eu não consigo fazer. Porque eu não posso ficar apurando as vistas. Tenho que conservar o que tem nas vistas pra outros tipos de serviço. Que é o suficiente pra mim fazer. Como limpar a casa, lavar roupa, lavar louça. Gosto de louça bem lavadinha. Se tiver um trisquinho de alguma coisa, eu repito de novo. Que eu não gosto. Gordura, né? Gordura, então, vixe, longe de mim. Vai embora, gordura. Pegar num plástico que tiver escondido. Tem gente que deixa, embora com um prato lá, quando a gente vai ver, tá liso. Escorregando de óleo. Que falta de capricho, né? Tem que caprichar. E o de quem que eu aprendi? O Zé Luí? Caprichar. Minhas meninas também. Copo bem lavado. Colher, talheres. Eu ajudava ela quando eu era menina, né, mãe? E na faxina, né? Trabalhei muito de doméstica, quando eu era mais nova. Fazer faxina, geral, na casa. E tinha mulher que me contratava só pra dar brilho em alumínio, eu acho. Só lembra que eu ia junto e ficava limpando até os trancos das portas dos quartos. Ficava brilhando. E aquele cachorro que queria morder nós? Aquele pincher que a senhora mandou ele sair de lá. O cachorro, a mulher, tinha um pincher bem pequenininho. Ciumento. Ciumento. A porta do quarto já era toda mordida. De raiva que ele era. Ele de tão nervoso. Aí ele foi lá no quarto e começou a mostrar os dentes pra nós. Minha mãe ficou com medo dele morder a perna dela. Porque minha mãe tem problemas sérios de varizes, gente. Aí ela foi em metade falar pra ele. Que que você tá mostrando esses dentes? Sai já daqui, menina. Pra que o cachorro queria morder? É nóis. Eu não esqueço nada. Tive que chamar a dona da casa, né? Acho que era pingo, não. Sim, teve que chamar a mulher pra nós conseguir sair do quarto. A dona da casa. Eu fui fazer a faxina no quarto da dona do cachorro. E o cachorro não queria deixar o limpar. E a mulher foi tirar uma soneca. E brincar de boneca. Ela gosta de rimar as coisas, gente. Foi tirar uma soneca e brincar de boneca. Enquanto isso, eu entrei no quarto pra limpar o quarto dela. E o cachorro enrabixou atrás. E queria me morder porque não podia mexer nem nada da dona dele que ele queria avançar em mim. Eu tive que acordar a dona da casa e levar o cachorro com ela. Os cachorros bravos. Não era pitbull, nem hot valley. Cachorro comum. Mas pensa num cachorrinho bravo. Mas o spint é a raça mais perigosa que tem. Quem disse? Mata até pitbull. Taca! Não sabia, não? Sai com essa conversa pra lá, menina. Não sabia? Mata engasgado porque o pitbull engole ele numa pequena. Ah, engoquei ele na garganta. Eu? Eu? Me pegou, né? Igual o peixe no azão. Ei, mulher. E é isso aí, gente. Vamos terminar aqui tomando esse café pra não dar as coisas. Mais tarde a gente volta a conversar com vocês. Depois na hora que nós fomos na igreja, nós vamos mostrar nosso look pra vocês. Nossa roupinha. Então tá bom. Depois nós voltamos. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Até outra oportunidade. Ficam na paz de Deus. Acabamos de chegar da igreja. Eu fui com esse vestidinho aqui, ó. Rodadinho. A luzinha, minha mãezinha, também foi de vestidinho azul. Blazer azul. Deixa eu abaixar mais a câmera aqui pra vocês verem. Já tirou a sapatilhinha do pé porque o pé dela tá inchando? Aí ela tirou. E eu fui assim, vestidinho rodado. Tá toda enzimida. Todo amor. É, eu mesmo. E a palavra foi 15 de... São Mateus. São Mateus. São Mateus. É. 15 de São Mateus. A mulher que pediu a libertação da filha que estava... É. A palavra da mulher que pediu pra Jesus a libertação da filha que estava endemoniada. Essa foi a palavra. Estava linda. Um irmão muito usado por Deus. Graças a Deus. A igreja inteirinha louvando e glorificando o nosso Pai Celestial, que é merecedor de toda honra e toda glória. Como eu disse, que sem Ele nada somos neste mundo. Sem Deus na nossa vida nós nos tornamos como uma palha seca que o vento leva pra um lado, leva pra outro e não vira em nada. E nós temos que ser a luz do mundo. A luz para o mundo. No meio disso. Tanta treva, tanta aflição que a humanidade está sofrendo neste mundo. Nós temos que brilhar como a luz de Deus. Pra servir de uma ótima, de uma bela testemunha. Então, chega de tanto sofrimento, chega de tanta aflição, chega de tanta violência. É pai matando filho, filho matando pai, esposo matando suas esposas, suas esposas matando seus maridos. O que é isso, meu Pai do Céu? O que é isso? A falta do amor. A falta de crer no nosso Deus Todo-Poderoso. Porque Deus e Jesus é amor. Quem crer nele não faz esse tipo de coisa. A gente só pensa em fazer o bem, ajudar o próximo. Não essas violências terríveis. Isso não é de Deus. Isso não vem de Deus. De jeito nenhum. Podem acreditar. Que esse tipo de coisa é coisa do mal. De Deus não. Porque Deus é amor. Deus é luz. Jesus morreu numa morte tão triste, tão penosa, pra nos trazer a libertação e a salvação. Feliz daquele que crê no Pai e no Filho e no Espírito Santo. Amém. E agora nós vamos jantar. Porque antes da gente ir, já deixamos tudo pronto, né mãe? Sim. Ela preparou um franguinho ali. Eu já coloquei o arroz pra ir cozinhando. Temperemos o feijão. Nós duas fizemos a janta. Nós estamos fazendo tudo junto agora. Tudo que ela vai fazer, ela faz a metade, eu faço outra metade. Então ela falou, grava aí nós fazendo aí. Só que hoje eu estava meio corridinho, mas outro dia eu vou gravar a gente fazendo junto, né? Porque nós lidamos com plantações de flores, lidamos com roupas, lavando e pondo no varal e mexendo na cozinha no mesmo tempo. Dividimos o tempo pra três tipos de serviço. E aí ela ainda limpou a casa também. Graças a Deus. Deus nos está dando bastante conforto material e espiritual. Bora. Vou esquentar lá a gente comer, porque eu só comi uma bolacha. Uma só? Arredonda. Aquela branquinha. Bora. As bolinhas. Você colocou a musiquinha? Uhum. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que engraçado. Vou mexer só na cabeça, pareceu de calango. Aqueles lagartixas. Arrumando um brejo e toma lá. E você já me pendura lá. Ah, tinha que mostrar uma coisa dessa parcela, viu? Ah, precisa mostrar essa coisa pra Célia. Olha. A Célia vai rir pouco. Vai chamar o marido dela pra chamar a cara. Olha a cabeça, olha a cabeça. É um lagartixa toda. Olha a cabeça. Bem lá. Muito obrigado. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti